Olha Claudinho, a gente vai atrasar... Ok, eu tô adiantando tudo aqui no seu mapa de palco, tá tudo adiantado, mas vocês têm de tal hora, da hora que chegar até tal hora, depois, só depois desse show, a gente continua, porque durante o show, não liga o PA. Não tem como. Não tem como. Nós vamos montar aqui sem testar som. E assim foi, extremamente, também profissionais, ok Claudinho, sabiam que eles estavam atrasados, eu tava com a equipe desde as 13, esperando. Não, quando marca 13, eu tô com a equipe desde 12. Eu tô uma hora antes, com a turminha ali, né? Então assim, nada é mágico, não tem uma varinha de condão, eu tenho uma camiseta que eu ganhei do meu amigo, parceiro de várias produções, que é o Paulinho Pessoa, que é, produção não é mágica, não é mágica, não tem uma varinha de condão. Vamos fazer mágica, né? É. E eu tenho um outro grande problema, quando você fala, ah, nos eventos, o pau tá quebrando, você tá vendo ali tudo lindo, mas com certeza, tem a produção ali que tá correndo com tudo, com certeza. Mas ela é boa quando ela tá silenciosa. O produtor, ele não tem que ser pavão, não é ele que aparece mesmo, ou é o achito, ou é a festa. A festa, enquanto isso tá assim, igual uma orquestra, é porque tá dando certo. É, um evento bem produzido, é aquele que você vai, corre tudo bem, o show é legal, o som tá muito bom, você terminou, tá tudo certinho, não tem um BO, nada, zero. Ou até teve, mas foi resolvido. Aí o produtor nem é lembrado, né? É, na maioria das vezes. Mas quem bancou aquilo sabe. Sabe, quem contratou sabe. É, quem contratou sabe, porque sabe quanto custa um BO, né? Exatamente. E eu quando vou em um show, eu vou nos shows dos amigos aqui, espetáculos de teatro, de dança, quando eu tenho meu tempo, eu vou mesmo prestigiar. Porque é difícil você tirar alguém da sua casa e colocar no teatro. Isso é quase um achado hoje em dia, você vai encher o teatro três dias. Isso acontece muito aí em São Paulo ainda. Mas assim, show com cerveja é mais fácil. Aí você levar pessoas para o teatro é bem complicado. Então quando eu tenho tempo, eu vou lá prestigiar assim. Agora eu vou muito em shows maiores e espetáculos. E eu fico me vigiando, porque eu fico... Gente, essa montagem... Eu ia te perguntar exatamente... Eu me vigio, porque não tem como. Enquanto segurança... Nossa, mas aí tá passando som até agora. Meu Deus! Chupepas! Chupepas!